Galera, vocês não sabem o que aconteceu Do nada, chegou uma caixa maluca Direto do reino do Clash Royale O que será que tem dentro? Mistérios! E vocês vão ganhar com isso Será? Então é isso! Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui Dentro do Clash Royale Hoje eu já tô aqui na minha conta secundária Fazia muito, muito tempo que eu... Não acessava ela Entrei nela, 4001 troféus Tá bom ali, 4001 troféus Quero ver o que acontece Porque eu vou tentar trollar Vamos ver o que vai acontecer Bom, vai ser uma loucura Tô aqui nela E a gente vai testar esse deck maluco aqui Eu quero dar uma trollada É um deck doido Que todo mundo fala que é no skill Que coloca tudo ali atrás E ganha fácil, tranquilo Eu quero saber se isso vai dar certo Nesse nível de 4000 troféus Com esses níveis de carta Mas eu dei uma incrementada Eu dei uma incrementada aí E coloquei um clone Nesse deck, né? Vamos ver se vai dar bom Não sei, não sei Mas eu quero ver Eu não quero nem saber Ah, vai dar ele cheio pro adversário Não quero nem saber Eu vou meter o clone aqui Galera, para tudo Para tudo, para tudo Olha isso, mano Meu Deus Chegou uma caixa do Clash Royale, mano Uma caixa do Clash Royale Olha o tamanho dessa caixa, mano Meu Deus Uma caixa... Ó, Clash Royale, ó Você tá louco, mano? Caraca, mano Uma caixona do Clash Royale Deixa eu ver Vamos abrir aqui Meu Deus do céu Vamos abrir essa caixa aqui E vai ver o que tem aqui, né, rapaziada? O que será que veio nessa caixa, mano? Do nada Eu tava gravando aqui Ia gravar o deck Maluco Chegou uma caixa pra mim Que... Que? Que... Mano Mano do céu Veio uma cartona, mano Veio uma cartona Ó, um pergaminho gigante, mano Um pergaminho gigante, mano Olha isso Caramba, deixa eu ler, mano Deixa eu ler Caro Bruno Clash Estou meio sem tempo Então, vou ser breve Um dos meus guardas se aposentou E não quero deixar minha coroa dando mole Por favor, esconda ela com você Por algumas horas Depois, passe pro Nery Olha isso Obrigado Assinado Rei Vermelho, mano Caraca PS Nada de gracinhas com a coroa Ainda me deu um come, né? Caraca, mano Mano Um pergaminho direto do Rei Vermelho Olha isso Um pergaminho direto do Rei Vermelho pra mim Mandando eu cuidar da coroa dele A gente sabe que a coroa dele Tá em situação complicada, né? Ele teve um guarda que aposentou A gente viu nas redes sociais E eles tiveram que escolher um novo guarda, né? Caramba, que isso Então, eu vou ficar com ela Até passar pro Nery Então deve ser isso Porque a gente falou Ué, mas o Larry foi escolhido como o novo guardião Só que ele começa dia 12 Então Até lá a gente vai ficar com a coroa? Não sei Bom, eu vou ficar com ela por algumas horas Pelo que ele falou aqui E depois vou passar pro Nery Então acompanhem, né? Pra saber o que vai acontecer Eu não sei, mas será que o Nery tem alguma outra instrução? Bom, na hora que eu for passar pra ele Eu vou perguntar pra ele Vai aqui, né? Assinar do rei vermelho PS, nada de gracinhas com a coroa Caramba, mano Olha o tamanho do pergaminho que eu ganhei dele, mano Meu Deus do céu, mano Caramba, vou deixar aqui do lado Nossa Meu amigo Olha isso A coroa vermelha, mano A coroa do rei vermelha, mano Olha isso Que louco, mano Imagina Nossa, mano O rei me mata Ele falou nada de gracinhas com a coroa, hein? Acho que ele já me conhece, né? É, acho que ele deve estar preocupado comigo Bom Aqui a coroa do rei vermelho, mano Eu vou ter que guardar ela, rapaziada Vou ter que guardar ela com carinho E passar pro Nery depois de algumas horas Segundo ele falou Então Vamos cuidar, né? Vamos cuidar, né, rapaziada? A coroa do rei vermelho tá aqui, hein? Será que dá pra fazer um negócio? Ele falou nada de gracinha Oh, meu carequinha Mas Ah, moleque Será que ele ouviu? Será que... Mano, se ele ver Oh, mas ficou da hora, hein? Ah, moleque Caraca, moleque Ficou muito bonito Mas é melhor tirar Porque ele falou nada de gracinha, né? Se ele ver que eu usei a coroa dele Ele vai ficar um pouco nervoso, ó Vou guardar então a coroa dele Vou deixar a guardadinha aqui Vou cuidar dela Meu amigo Deixa eu ver se tem mais coisas aqui Nessa caixa Hum Que legal Aqui acabou, hein? Mas veio uma outra coisa aqui, hein? Veio uma outra coisa aqui, hein? Um outro negócio Um canudão, mano? Que canudão é esse, mano? Meu Deus O que será isso aqui? Vem um negócio dentro Um pergaminho também? Uau Ó Ó É um pôster, mano Dá pra fazer até um quadro, mano Olha isso Animal, hein? É o Larry, mano Hihi Esse Larry, mano Esse Larry, mano Top demais, hein? Top demais, hein? Caramba Eu vou fazer um quadro, mano Vai ser da hora Bom Pelo menos ele me deu um presente, né? Ganhei um presente do rei vermelho Por cuidar da coroa dele Por algumas horas Segundo ele falou, né? Depois eu vou passar pro Nery Então você tem que ficar ligado aí Pra saber o que vai acontecer Porque eu vou passar pro Nery E aí? O Nery vai fazer alguma coisa diferente? Não sei, né? Não sei Bom A minha coroa pode ficar ali Vou botar aqui em cima da minha estante Porque pelo menos Vai ficar guardadinha Beleza Aí sim Aí sim Agora tá guardada Tá tranquilo Agora tá de boa Dá um liga, dá um liga Ó Tá ali, ó Tá ali, ó Ah, mulher Tá ali em cima Tá ali em cima Aqui, ó Aqui, beleza Show de bola, hein? Bom Agora eu vou fazer o seguinte Vamos continuar com o nosso vídeo, né? Agora que o rei já me deu a incumbência de guardar a coroa Ela tá ali Guardadinha Agora vamos jogar, né? Porque Já estamos aqui dentro do Clash Royale Vamos jogar uma partidinha Pra poder ver se dá bom com esse deck maluco Trollando geral, né? Era um vídeo de uma coisa Agora virou um vídeo de outra coisa, né? Bom, vamos lá então Vamos jogar então essa partida E vamos ver o que vai dar É isso Pegamos o VIP do Menegep Menegep? Vamos lá Vamos ver o que acontece aqui com esse deck Deck maluco, né? Caraca Um deck de Golem de Elixir Com clone, mano Meu Deus do céu Meu amigo Sei não, viu? Bom, vou tentar rodar meu deck Pra ver se eu pego logo meu Golem de Elixir Não vale a pena ficar esperando, né? Tentando segurar e tal Tá dificuldade, tá dificuldade Vamos soltar aqui nosso espírito Curador Pra ver Ih, mano Ih, mano Caraca, mano Caraca Tá, beleza Vamos lá Vou ter que ver o que acontece aqui Belezura Vou colocar aqui meu Dragão Elétrico E a gente vai ver o que acontece Pra poder fazer ali, ó Deixa eu ver se ele vem pra cá Não vai vir, não vai vir Já tá focado, né? Mas tá tranquilo Tá de boas, tá de boas É, o Dragão Elétrico Ele muda o foco Isso é muito bom, né? Isso é muito bom Bom, beleza Tá aqui, vamos travando então A gente tem aí o tempo Pra poder travar tudo Tem o Golem de Elixir Também já aparecendo ali na frente Já daqui a pouco Vamos colocar agora sim Agora sim é a hora Rapaziada Agora sim é a hora Agora eu só quero o meu clone Eu só quero o meu clone agora Se der pra clonar Meu amigo Vai ser uma loucura Bora clonar Nossa, mano Meu Deus Espírito curador por trás Olha o doideira Que vai acontecendo, mano Meu amigo É muita loucura Vai curar ali, ó Todo mundo Meu Deus do céu Será que a gente vai pra três coroas, mano? Meu Deus do céu Bora pra cima Olha, tá batendo ali demais Ih, acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo, mano Sem chance alguma Deu bom, mano Deu bom, mano Você tá louco, moleque Que loucura, mano Que loucura Deu bom, hein Três coroitas na cabecita Funcionou, hein Acho que funcionou, hein Muito bom Muito bom mesmo Curti demais, cara Curti demais Bom, rapaziada O vídeo era uma doideira O vídeo era uma loucura Tentando fazer essa jogada aqui Mas no meio do caminho A gente teve aí A entrega da coroa, né O pergaminho O maluco Do rei vermelho, né Tá aqui pra vocês darem uma olhada Mas Agora vou ter que cuidar da coroa, rapaziada Não tem como Fugir disso, não, mano Vou cuidar da coroa E daqui a pouco Algumas horinhas E eu passo pro Nery Aí vamos ver o que acontece, né Que aí eu já não sei Como vai ser Mas é isso, galera Fiquem ligados Nas redes sociais E também nos canais Vê o canal do Nery também Porque vai que ele Que ele tem Também recebeu Alguma orientação diferente, né Então é isso, humanos Não esqueçam Deixa o seu like aqui Compartilha esse vídeo É claro Comenta aí O que que você acha Que o rei vermelho Tá aprontando, mano Será que o Larry Será que o Larry Vai ficar maluco Até meu cachorro ficou Então é isso, humanos Tamo junto É nóis Um abraço Falou Oi Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, eu sou boato Inscreva-se Inscreva-se O que que ele tem E se inscreve 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 E se inscreve